Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora, você vai conferir um resumo do que foi notícia no Parlamento Estadual e em Santa Catarina. Fique com a gente e acompanhe os destaques dessa edição. Lei de diretrizes orçamentárias, que prevê gastos e investimentos para o ano que vem, é sancionada em Santa Catarina. Conheça detalhes da lei que prevê benefício para os produtores afetados pela cigarrinha do milho. Violência contra Mulher, workshop capacita profissionais que atuam junto aos homens autores de violência. Eleições 2022, uso de celular na cabine de votação está proibido. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no Destaques da Semana. Fique com a gente. Você já ouviu falar na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Esse documento prevê as despesas que o Governo do Estado deve priorizar para o ano seguinte em áreas como saúde, educação e segurança. A LDO para o ano que vem foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada recentemente pelo Governo Estadual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pela Assembleia Legislativa no primeiro semestre deste ano, foi sancionada pelo Poder Executivo Estadual. A LDO prevê para o ano que vem um valor estimado de R$ 43 bilhões em receitas e despesas, o aumento de cerca de R$ 10 bilhões em relação a 2022. A lei foi sancionada com o veto de 11 artigos relacionados a emendas parlamentares. Entre os vetos está a emenda que sugeria restrições ao teto de gastos com despesas primárias apenas ao Poder Executivo. Também houve supressão da regra que exigia a inclusão de gráficos demonstrativos da evolução da receita e da despesa no texto da LDO. Para justificar a decisão, o Governo de Santa Catarina afirma que as propostas são inconstitucionais. Agora, os vetos serão analisados pela Assembleia Legislativa, os parlamentares terão a decisão final sobre a manutenção ou derrubada. A LDO define regras sobre as despesas que o Governo do Estado deve priorizar para o ano seguinte. O documento prevê os gastos necessários para a saúde, educação, segurança, por exemplo. E também estima o repasse para outros órgãos e poderes. Outra medida que virou lei em Santa Catarina busca auxiliar os produtores rurais que tiveram prejuízos nas plantações por causa da cigarrinha do milho. O inseto afetou 20% da produção de grãos no ano passado. Para reverter esses prejuízos, os deputados estaduais aprovaram um projeto de origem parlamentar que garante empréstimo a juros zero aos agricultores. O milho é um dos principais alimentos usados pelos produtores de proteína. Portanto, a queda no nível de produção ocorrida na safra de 2020 e 2021 impactou diretamente no custo da criação de frango, suíno e bovino. Essa é uma das razões que explica o aumento dos alimentos de toda essa cadeia produtiva, incluídos aí o ovo e o leite, tão presentes na mesa dos catarinenses nas mais diferentes formas. A queda da safra do milho no ano passado foi estimada em 20% pela Associação Brasileira de Produtores do Grão, em razão da infestação das lavouras pela cigarrinha do milho. A pesquisadora da IPAG, Maria Cristina Canale, explica as razões do aumento desse inseto nas lavouras catarinenses. Se o milho fosse muito mais plantado no decorrer dos anos, então a cigarrinha, que é um inseto que gosta do milho, ela é especialista em milho, ela achou, então, ponte verde, a gente diz, né? Ou seja, sempre tem milho disponível para a cigarrinha permanecer em campo, viva. Então não existe um, entre aspas, um vazio onde ela não consiga encontrar o milho. Ela sempre tem aonde se abrigar, se alimentar e se reproduzir, que é o milho. Muito comum nas lavouras do Nordeste e do Centro-Oeste do país, a cigarrinha do milho chegou também ao sul do Brasil. Ela é um vetor, da mesma forma que o mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue. Ou seja, a cigarrinha carrega bactérias e vírus que atacam as plantações de milho. Esse surto que nós estamos vivendo dos enfesamentos, ele estourou, na verdade, em 2015, na região central do país, e ele foi descendo, até que chegou para nós aqui na safra 2020-2021. Preocupado com o impacto dessa quebra de safra nos produtores rurais, o deputado Milton Lobos apresentou um projeto de lei que foi sancionado pelo governo do Estado este ano. A partir de agora, as doenças que afetam rebanhos e lavouras estão incluídas na lista de desastres naturais, o que possibilita ao agricultor catarinense pedir empréstimo a Juro Zero junto ao Badesc, a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina. Os nossos agricultores que perdem a lavoura pelas pragas, isso surgiu em função, deputado Padre Pedro, da praga da cigarrinha no milho no nosso oeste catarinense. Isso foi o que nos inspirou. Eu apresentei esse projeto de lei. Também estão em vigor leis que tratam da defesa dos direitos dos animais. Conheça os detalhes de duas propostas apresentadas pelos deputados estaduais e que viraram lei em Santa Catarina. Duas leis de origem parlamentar sancionadas pelo governo do Estado já estão em vigor em Santa Catarina. São iniciativas que visam garantir os direitos e combater os maus-tratos animais. A lei 18.360, que já está em vigor desde 5 de abril, prevê a proibição de tatuagens ou pírcens com finalidade estética em animais de qualquer espécie. As práticas, além de provocar dor, tatuagens e pírcens, expõem os animais a diversas complicações, como risco inerente aos procedimentos de sedação e anestesia, reações alérgicas à tinta e ao material utilizado nesses procedimentos. Como explica o presidente regional de medicina veterinária de Santa Catarina, Marcos Vinícius de Oliveira Neves. Proteger os animais de procedimentos que lhes causem sofrimentos de alguns tipos. questões estéticas, como piercing e tatuagem, do ponto de vista do animal, é desnecessário. O animal não tem vaidade. Ele não manifesta esse tipo de comportamento. Então, você apor alguma coisa que não é dele, na verdade, pode até trazer algum prejuízo do ponto de vista fisiológico e comportamental. Já a Lei 18.356 de 2022, altera o Código Estadual de Proteção aos Animais. A regulamentação prevê conduta vedada, amarrar ou confinar animais de qualquer espécie a menos de 5 metros de distância das margens das rodovias estaduais. O objetivo é garantir o bem-estar animal e evitar acidentes. Ela protege os animais de duas formas. Uma é em relação ao comportamento de medo. Animais muito próximos de rodovias com fluxo rápido podem trazer uma preocupação, um medo para os animais. E a outra é a segurança deles, com algum acidente, alguma coisa que aconteça na rodovia. E também o risco desses animais se soltarem e irem em direção à rodovia e serem atropelados em cima da faixa de rolagem, de rolamento, proporcionando, lógico, prejuízo para o animal, mas também para os seres humanos. E você vai ver depois o intervalo. A Assembleia cedia evento de capacitação para profissionais que atuam com homens autores de violência contra a mulher. Os detalhes em instantes. A Assembleia Legislativa cediu nesta semana um workshop voltado aos profissionais das Centrais de Penas e Medidas Alternativas do Estado. Esses profissionais atuam como facilitadores dos grupos reflexivos para homens que praticaram violência contra a mulher. O evento tem o objetivo de capacitar profissionais que atuam junto a esses homens que praticam violência doméstica e de gênero. A iniciativa é do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, em parceria com a Secretaria do Estado da Administração Prisional Socioeducativa e o Tribunal de Justiça catarinense. Uma das idealizadoras do encontro, Wanderleia Maria Machado, e psicóloga da Superintendência de Penas Alternativas e Apoio ao Egresso, comentou o balanço geral do primeiro evento realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa. A gente considera que está sendo extremamente positivo. Nós estamos com o pessoal de todo o Estado, nós estamos representando 11 comarcas aqui nesse momento e discutindo um tema tão sensível e tão duro e, infelizmente, a gente diz que tem um balanço positivo. O balanço positivo é que saem profissionais mais capacitados, profissionais mais comprometidos com o atendimento ao agressor, porque é super importante que a vítima seja atendida, mas é muito importante que esse agressor tente refletir e ressignificar esse ato de violência. Santa Catarina conta hoje com 61 psicólogos sociais e 11 centrais socioeducativas espalhadas pelo Estado. Os homens que praticam violência doméstica e violência familiar contra a mulher participam em média de cinco encontros. Nesses encontros, eles discutem o tema e refletem para uma reeducação comportamental. Agora nós vamos atualizar as informações importantes sobre as eleições deste ano. Uma delas é a proibição do uso do celular na cabine de votação. Após consulta de um partido político, o pleno do TSE decidiu proibir o uso, mudando uma resolução da própria instituição que permitia que se levasse o aparelho desligado e no bolso. A decisão foi coletiva entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A medida tem o objetivo de evitar fraudes, corrupção e coação. Após consulta de um partido político sobre a possibilidade de os mensários reterem os aparelhos e outros objetos eletrônicos, pois a proibição é expressa em lei, os membros da Corte Eleitoral decidiram modificar uma resolução recente do próprio TSE. A regra anterior permitia que o eleitor levasse o telefone celular desligado no bolso e sem manuseio. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, explicou a preocupação e as razões para a proibição. Milícias exigindo que a pessoa vá com o seu lado e grave, não é nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato indicado por determinada milícia. Há a questão da corrupção, o eleitor não está sendo coagido, mas se ofereceu uma vantagem e se pretende que ele comprove, para receber a vantagem, comprove com aquele vídeo filmando a confirmação. E há um terceiro grande problema, que são as fraudes, as tradicionais fraudes daquela pessoa que grava apertando errado um número e não para dizer que houve problema na urna eletrônica. A decisão foi por unanimidade dos ministros do TSE. O aparelho deverá ser deixado com o mesário da sessão. Caso alguém se negue a entregar o celular, o mesário poderá acionar o juiz responsável pela zona eleitoral, ou mesmo a polícia militar, para fazer cumprir a proibição. A ministra Carmen Lúcia falou sobre a importância de o tribunal realizar campanhas de esclarecimento sobre o novo procedimento. Não se imagine que, porque hoje todo mundo, uma grande parte da população porta um celular, que a justiça eleitoral estaria interpretando a lei de forma rigorosa para evitar qualquer tipo de manifestação que fosse em benefício da justiça. A justiça eleitoral está dando cumprimento a uma lei que se formulou no Congresso Nacional em benefício e em resguardo do eleitor. E você já está por dentro de informações importantes, como o seu local de votação, sobre como justificar o voto, ou ainda consultar se tem algum débito eleitoral. No aplicativo e-título da Justiça Eleitoral, todas essas informações estão reunidas em um só lugar. Os detalhes na reportagem. Legenda Adriana Zanotto Lançado em dezembro de 2017, o aplicativo e-título veio para facilitar a vida do eleitorado brasileiro, mantendo os dados sempre seguros e disponíveis, diminuindo o risco de extravios e danos ao documento, além de contribuir para a diminuição da necessidade de deslocamentos até o cartório eleitoral. O aplicativo e-móvel permite o acesso rápido e fácil as informações do eleitor cadastradas na Justiça Eleitoral e apresenta dados como zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais. O app também permite ao cidadão justificar a ausência ao pleito no dia da eleição, caso esteja fora da sua zona eleitoral ou possa comprovar após o pleito a impossibilidade do exercício do voto. O acesso é fácil. Basta baixar o aplicativo nas lojas dos sistemas iOS ou Android, cadastrar os dados necessários e usar. Mais de 25 milhões de brasileiros já aderiram à versão digital do título eleitoral. Pessoas que cadastraram a biometria na Justiça Eleitoral antes da pandemia e têm a fotografia exibida no app poderão utilizar o e-título como forma de identificação nas eleições gerais de 2022. E vale lembrar que no dia das eleições deste ano, 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno, a emissão do e-título estará suspensa, voltando somente a partir do dia 3. E para um eventual segundo turno, a regra é a mesma. A dica é deixar tudo planejado com certa antecedência. E no próximo bloco tem mais informações da Assembleia Legislativa. A gente te convida a fazer uma visita à Biblioteca do Parlamento, que reúne um acervo de mais de 7 mil itens. Agora o Destaques da Semana te convida a conhecer alguns espaços do Parlamento catarinense. Você já visitou a Assembleia? Participou de uma audiência pública? Ou prestigiou uma sessão solene? Então conheça o trabalho da Coordenadoria de Eventos, que dá todo o suporte para a realização de cada uma dessas atividades. Um trabalho que é feito com muito carinho e dedicação por servidores da casa. Bom dia, pessoal. Bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Aqui é onde é a Casa do Povo, onde todos podem comparecer a hora que quiserem. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês os espaços da casa. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Irei hoje apresentá-los toda a casa para vocês. É assim que todos são recebidos no Parlamento. O cerimonial, que faz parte da Coordenadoria de Eventos, é responsável por programar e executar as atividades na Assembleia Legislativa, como, por exemplo, atos solenes, seminários, audiências públicas, além de apoiar sessões solenes e especiais. Um trabalho feito com carinho e muita dedicação. Eu, particularmente, tenho uma alegria muito grande em trabalhar nessa área. Porque eu sempre gostei de receber. Eu sempre gostei dessa parte de cerimonial. Então, dentro da casa, já estou há muitos anos aqui, dentro dessa área, e é o que eu gosto. E, graças a Deus, a minha equipe, a nossa equipe, também gosta muito de trabalhar. Tenho funcionários, servidores, além de estarem capacitados, eles têm um prazer muito grande em receber. A gente nota a alegria de cada um em saber, em querer mostrar a casa, em querer contar a história da casa, e nos dias dos eventos, receber os nossos convidados. Universidades e colégios de todo o Estado visitam o Parlamento catarinense. E olha aí a equipe do cerimonial fazendo as honras da casa. Essa turma aí é de Timbó, no Vale do Itajaí. São alunos da quinta série da Escola Municipal Tiroleses. Estavam ansiosos em conhecer os setores da casa. Bom, uma importância, sim, que eu não digo só por mim, eu digo pela minha turma toda, que nós estávamos muito ansiosos desde o ano passado, quando a gente ficou sabendo dessa viagem. Ansiedade também para estar vindo aqui na Lesc. A gente fez muita pesquisa. E talvez até para um futuro de alguém aqui, não se sabe. Muita ansiedade. Muita felicidade também de estar aqui. E todo mundo está muito feliz por estar aqui. Eu não falo só por mim, também falo pela minha turma toda. Bem, a primeira impressão é que é uma cidade muito grande, muito desenvolvida e muito boa mesmo para se conviver e boa para turismo também. Inclusive, se alguém quiser vir, conhecer a Lesc, puder um dia, eu recomendo bastante. Há muito tempo eles já sabem que vêm para Florianópolis, né? Porque é uma viagem prevista para o quinto ano, né? Então, eles sabem o que vai acontecer. A ansiedade, o entusiasmo, né? Ah, será que vai dar certo? Será que a gente vai encontrar alguém? Como vai ser? O que eu posso perguntar? O que eu não posso perguntar? Qual é a postura que eu devo ter? Então, tudo isso é uma bagagem que eles acabam adquirindo, né? Nesse propósito das aulas, que faz com que eles se sintam mais preparados para estarem aqui, por exemplo, na Lesc. E também essa bagagem cultural, né? Que forma um cidadão por completo, né? Neste passeio a parlamento, os alunos conhecem a história da Assembleia Legislativa. Recebem informações sobre cidadania, política e também a importância do poder legislativo estadual. Esse é um projeto que orgulha muito quem trabalha nesse setor da casa. Nós temos um projeto aqui, um trabalho tão bonito, que é o trabalho com as escolas municipais, estaduais, universidades. É um trabalho lindo, em que o cerimonial mostra a casa, as crianças, a maioria não conhece o parlamento catarinense. Então, é muito interessante eles estarem aqui visitando e conhecendo a história do Legislativo, a história de Santa Catarina. Então, é um projeto bonito, é um projeto que a gente tem o maior prazer em receber todos os alunos, professores, enfim, todos os visitantes. E venham nos visitar. Venham aqui, serão muito bem recebidos e vai ser uma alegria muito grande estar com vocês. E antes de encerrar o Destaques da Semana, convida você a fazer uma visita à Biblioteca da Assembleia Legislativa. Instalada na sede administrativa do Parlamento, no centro de Florianópolis, a biblioteca foi criada há mais de um século e atualmente reúne um acervo de mais de 7 mil obras. Instalada na sede administrativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no centro de Florianópolis, a Biblioteca Marcelino Antônio Dutra conta atualmente com um acervo de mais de 7.400 itens, entre livros, diários oficiais e periódicos. São publicações feitas a partir de 1940, diárias como Direito, Legislação, Administração, Biografias, Clássicos da Literatura e História de Santa Catarina e do Brasil. O acervo aqui da Biblioteca da Assembleia Legislativa é bem variado. A gente encontra livros como Os Sertões, de Euclides da Cunha, e também obras sobre a Guerra do Contestado aqui em Santa Catarina. A Altamirano é um dos funcionários da biblioteca, que é aclimatizada e fica aberta para o público de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 7 horas da noite. Os empréstimos são restritos a servidores do Parlamento, mas todo o acervo pode ser consultado e pesquisado no próprio local. A gente recebe estudantes de graduação, de pós-graduação, que realizam aqui suas pesquisas, bem como também as equipes de vários deputados que vêm aqui em busca desses dados primários, quando, por exemplo, é um diário oficial do Estado ou um dado secundário, quando é qualquer outra literatura, com destaque também para o pessoal de Direito. A gente tem uma biblioteca muito boa de legislação, então o pessoal acaba nos procurando para isso. Criada há mais de um século, em 1910, a biblioteca esteve presente nas várias sedes do Parlamento catarinense ao longo das últimas décadas. Em 2009, ganhou o nome atual, que faz homenagem ao professor, promotor público, poeta, jornalista e político Marcelino Antônio Dutra, falecido em 1869. Desde a inauguração até os dias atuais, o espaço foi ampliado e modernizado. Atualmente, o acervo pode ser consultado via internet, no site do Parlamento, no link Biblioteca Virtual. Já presencialmente, uma equipe de servidores ajuda os usuários na busca de informações e atua na manutenção do local. Todos eles são higienizados, eles estão em bom estado de conservação. A gente, nessa nova estrutura, a gente tem 120 metros quadrados, é uma estrutura acessível, temos uma área para pesquisa, então a gente consegue receber esse pessoal, tem uma equipe aqui que vai receber essa pessoa que vier para dar o suporte que for necessário para ela. E o Destaques da Semana fica por aqui. Para conferir mais informações, você pode acessar o site ou as redes sociais do Parlamento e ainda conferir a programação da TVA. Continue nos acompanhando. Até a próxima!